Fala aí pessoal, está começando mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje pessoal, estou aqui no Green Park como vocês já conhecem, algumas dessas casas aqui eu já gravei, mas hoje inclusive vou gravar nessa casa aqui que é daqueles projetinhos que vocês adoram, que tem a parte de baixo e aqui foi feito algumas alterações porque a gente fez algumas coisas ali embaixo que está bem diferente daquelas casas que a gente fazia então escutando vocês, sempre escutando vocês aqui no nosso canal, mas antes de eu mostrar, dê aquele joinha se inscreve aqui no nosso canal, porque olha, nosso canal está crescendo, estou mostrando cada vez imóveis mais bonitos mais chique e também vocês estão me ajudando a fazer as alterações, lembrando que essa rua aqui é sem saída então ruazinha sem saída, acho que em algumas dessas casas aqui a gente tinha gravado já faz tanto tempo mas antes não esquece do nosso patrocinador, Unimobiliária, a melhor imobiliária para você comprar o seu imóvel e aqui, vamos ver, então lembrando que a entrada é aqui e aqui, agora a gente está indo olhar a casa vocês querem que eu comece por baixo ou por cima? ah, eu vou por cima, já dá para ver que tem uns negocinhos lá embaixo, que aqui é meio diferentona essa casa então vamos lá, vem cá portãozinho social aqui na frente foi deixado esse gramadinho, essa passagem aqui e o design da casa também, aquelas casas platibanda que vocês já conhecem gostei bastante do revestimento, foi colocado esse amadeirado, foi colocado esses arcos com as pingadeiras aqui, enfim janela grande, está vendo? também foi colocado um janelão aqui, porta de madeira e ó, só para vocês verem, como é que é a região, tudo casinha nova, casinha padrão uma mais lindinha que a outra, né? ô galera, ó, sala e cozinha conjugados está vendo? tem uma churrasqueira lá no final então, ó, vou mostrar a primeira cozinha, pode ser? aqui é a parte da cozinha, né? então vocês conseguem ver que é bem espaçosa questão dos revestimentos, pé direito alto também está vendo? está bem dinâmica lembrando que aqui, ó, é a cozinha sendo que tem a churrasqueira aqui, né? que seria basicamente uma ilhazinha, né? de festas, uma ilhazinha de confraternização sendo que a gente ainda tem o espaço lá embaixo, tá? mas depois eu mostro para vocês, é que o pessoal está gostando que bota geralmente a churrasqueira próximo da cozinha, tá? então o pessoal pediu bastante mas eu quero saber de vocês, o que vocês preferem, tá? churrasqueira próximo à cozinha ou churrasqueira na parte de baixo então coloca aqui embaixo, tá? ó, e aqui, ó, a gente tem a parte da sala também uma sala muito, mas muito espaçosa ó, com esse janelão aqui, ó ó, tá vendo, ó, que bonita vista, né? é, esse aqui é o loteamento Green Park não é condomínio fechado, né? como algumas pessoas sempre me perguntam, né? mas, ó, aqui, ó a gente tem a parte do quarto ó, que chique quartinho também com janelão ó, soleiro em granito e aqui, ó esse quarto, só pra lembrar ó, isso aqui é a parte do quarto aonde esse quarto aqui, ó, foi feito uma demi-suite, tá? porque o que que acontece, pessoal? o quarto, ele dá pro banheiro mas esse banheiro aqui também ele é um banheiro social, tá? então, ó, aqui a gente tem essa porta aqui, ó na lateral, tá? aonde dá pro corredor pra parte da sala e cozinha, tá vendo, ó? então, é um banheiro onde foi aproveitado, né? poderia ter sido feito só o banheiro, né? mas daí a gente pensou assim pô, por que não de botar uma porta pro quarto onde tenha no caso, mais uma suíte, né? então, a gente pensou nisso aí e o que que vocês acharam dessa alteraçãozinha? gostaram ou não gostaram? e aqui, ó a gente tem aí o segundo quarto, tá? segundo quarto também com janela, tudo ali, né? então, espaço bem legal, né? a parte de acabamento também é já nesse padrão que vocês conhecem que a gente faz, portinha branca, né? e daí, aqui, ó a gente tem o terceiro quarto ó gente, tô feliz demais a gente fez a inauguração da imobiliária deu tudo certinho, graças a Deus ó, foi colocado janela de canto tá vendo, ó o verdezão aqui atrás chique, né? ó, e aqui tá o banheiro e eu tô feliz, galera feliz demais tá? pela inauguração por tudo tá dando certo nesse momento de vida tá muito bom mesmo assim, cara vou falar pra vocês que cara, cada vez mais eu tô vendo que o pessoal tá me dando força sucesso aqui ó, e daí aqui é a churrasqueira, né? que eu já tinha mostrado pra vocês né? toda revestida com tijolo né? churrasqueira bem boa na tamanho bem bom tudo com granito tá? e aqui é onde a gente vai pra parte de fora e eu fico feliz, cara que você esteja me apoiando ó aqui, ó tem a travinha ali embaixo tá vendo, ó então tem uma trava ali embaixo e aqui a gente tem a parte de fora aonde tem toda essa área aqui de terreno e cara vocês não fazem ideia de como eu tô feliz que tudo tá dando certo a gente fica com medo às vezes, né? de a gente abrir o nosso próprio negócio né? mas eu fico feliz que muitas de vocês me apoiam né? aqui no nosso canal ó olha só a espação que foi feita aqui embaixo foi já deixado tudo prontinho, ó ó G assim, negativo tudo, ó tá bem chique com o piso opa tossi, né? ó mas tudo com o piso aqui embaixo já tudo revestido e ó foi botado um banheiro aqui embaixo também tá vendo, ó banheirozinho né? então tem o banheiro da suíte da Demi Suíte e esse banheiro aqui da parte de baixo e aqui, ó a gente tem uma área de serviço que foi colocada aqui então o que vocês acharam desse projeto aqui mas ainda não acabou, tá? vocês fiquem calmos aguenta aguenta aí que ainda não acabou, tá? ó mais espaçoso, né gente? e aí a gente tem a rampa de acesso que depois eu mostro pra vocês lá ó e aqui atrás ainda ó a gente tem espaço de terreno ó olha só a espação de terreno que a gente tem aqui atrás ó bonito ó verdezão ó o dia ó o dia como tá lindo demais meu chapéu ó que imponente, né? essas casas quando são com dois pavimentos assim pô são chique demais ó nosso amiguinho lá ó tá vendo? ele tá olhando pra parte de baixo ai galera eu gosto bastante dessas áreas verdes aqui atrás quem é que gosta? de quem é que gostaria de morar assim, ó pra uma área verde aqui atrás olha lá não sei se tá dando pra ver no vídeo mas tem uns negócio branco ali o que é isso ali? será? ué olha nunca vi disso Jesus olha até me assustei agora mas deve ser alguma coisa de flor alguma coisa de certo sei lá ó então vamos continuar aqui, né? senão eu começo a ficar atrapalhado, né? ai galera eu não sei como é que vocês me aturam aqui ai ó então foi deixado todo esse espaço aqui então coloca aqui embaixo se vocês deixariam a churrasqueira aqui embaixo se colocaria lá em cima como foi colocado né? às vezes ah eu não Michael acho que preferia a área de de serviço lá em cima e a churrasqueira aqui junto com o banheiro enfim, tá? eu tenho bastante curiosidade de saber né? o que que vocês iriam fazer aqui na parte de baixo na parte dos fundos se gostaram desse projeto se não gostaram qual que foi a primeira impressão dele, né? se vocês comprariam essa casa aqui coloca tá? e ó então a gente finaliza o tour tá? e agradeço vocês não esquece de se inscrever e a gente se vê no próximo vídeo aqui do nosso canal valeu!